Olá, seja muito bem-vindo. Vamos aprender a ler. Primeira palavra, G-A-G-A-T-O-T-O. Gato. Veja bem que na palavra gato, a letra O tem som de U. A letra O também tem som de U na palavra mato R-A-R-A-T-O-T-O Juntando vai formar a palavra rato S-A-Sa-G-A-G-A-S-A-G-A-A-V-I-V-A-O-T-I-O-A-V-À-O-F-A-F-A-M-A-F-A-M-A-F-A-R-A-R-A A M A, Ma, Rama. R A, Ra, F A, Fa, Rafa. L E, Le A O, Ti U, An, Le, An. M A O, Ti U, Mão. G, I, G, R, I, A, R, F, A, F, A, F, A, F, F, A, F, A, F, A, F, A, F, A. L, O, J, A, J, A, Z, A, J, A, J, A, Já, C, A, C, A, K, R, E, Re, parcaré. C-A-C-V-A-V-A-L-O-L-O-L-U-O-O-O-C-A-V-A-L-O-O-O-O-O-I-P-I-P-E-L-O-O-O-O-C-I-C-P-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O F.O. F.O. R.R.O. Ró. Fó, Ró. P.I. P.I. C.O. C.O. L.E. Lé. P.I. 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 P.O. P.O. C.A. K. P.I. P.O. C.A. K. P.I. P.O. C.A. K. Agora vamos ler sem soletrar. Vamos lá, então? Rafa, loja, jacaré, cavalo, pilão, cipó, forró, picolé, pipoca e caju. Quero aqui agradecer muitíssimo você que é inscrito aqui no canal e você que sempre assiste os vídeos, inclusive sem pular os anúncios, porque isso ajuda bastante aqui no crescimento do canal. Obrigado você que sempre compartilha e você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu te convido aí a se inscrever e fazer parte aqui da nossa aula virtual, tá bom? Que o Papai do Céu venha te abençoar poderosamente você e sua família, amém?